Para a FMLTV estamos chegando mais uma vez com informações do Distrital de Futebol de Campo nas três categorias. Então vamos iniciar pela categoria B, que no último domingo foi definido os quatro classificados para as semifinais da competição. E com os resultados, primeiramente a equipe do Sertorina perdeu em casa pelo placar de 2x1 para o Estrela Sexto Becão. A equipe do Faralemos também perdeu em casa pelo placar de 3x1 para o Inter da Leopoldina. E o Barracão goleou pelo placar de 4x2 a equipe do Ouro Verde. E com isso, a classificação do quadro B ficou a seguinte. Primeiro equipe do Barracão com 11 pontos, segundo equipe do Estrela também com 11, Em terceiro equipe do Inter da Leopoldina com 6 e em quarto a equipe da Sertorina também com 6 pontos. Eliminados a equipe do Faralemos com 4 pontos e a equipe do Ouro Verde também com 4 pontos. As duas equipes foram eliminadas da competição. Já no quadro A também aconteceu nesse final de semana, a última rodada pelo quadro A. E tivemos os resultados e também os classificados pelo quadro A. A equipe da Sertorina empatou em casa pelo placar de 2x2 contra a equipe do Estrela da Serra. A sexta do Becão com isso, as duas equipes se classificaram. A equipe do Faralemos perdeu em casa pelo placar de 3x0 do Inter da Leopoldina. O Faralemos está eliminado e o Inter da Leopoldina já havia garantido a classificação. A equipe do Barracão goleou pelo placar de 5x0 a equipe do Ouro Verde e garantiu a sua classificação. Eliminados a equipe do Faralemos com 6 pontos e a equipe do Ouro Verde que não pontuou na competição também foi eliminado. Lembrando que agora no próximo domingo inicia as semifinais e o quadro B sempre acompanha o quadro A. Então não importando a classificação que o B ficou, acompanha o time A. A equipe principal, o quadro A, o B acompanhando. Com isso, os confrontos ficaram os seguintes. O primeiro jogo lá na Sertorina será entre Sertorina e a equipe do Baracão. E a equipe do Estrela da Serra enfrenta a equipe do Inter da Leopoldina lá na Paulina. Então, portanto, no próximo domingo, dia 9 de novembro, os jogos de ida nas semifinais pelos quadros A e B. Essas foram as informações para a FML TV no www.fmlassessoria.com.br.